Ó sino da minha aldeia Ó sino da minha aldeia, do lento na tarde calma Cada tua badalada soa dentro da minha alma E é tão lento o teu soar, tão como o triste da vida Que já a primeira pancada tem o som de repetida Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante És para mim como um sonho, soas-me na alma distante A cada pancada tua, vibrante no céu deserto Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto